Olá crianças do segundo ano, hoje é 1º do 7, vamos iniciar nossa aula de matemática com correção. Então vamos acompanhar aí a correção na página 50, primeira questão. A primeira questão pediu para você pintar os números pares, então foram esses os números que você pintou. 34, 88, 12 e 50. Você prestou atenção na terminação desses números? O número 34 termina em 4, número par. 88 termina em 8, número 12 terminação 2, número 50 terminação 0. Então esses números são números pares. E a segunda questão pediu para você pintar os números ímpares, então foram esses números que você pintou. 79, atenção na terminação, terminação 9, 31, terminação 1, 27, terminação 7 e número 13, terminação 3. A terceira questão, crianças, pediu para você completar a sequência, então foi essa sequência que você completou. Ainda, utilizando essa sequência, a terceira questão, ela pede para você copiar dois números pares. Então esses são possíveis resultados que você possa ter copiado. Ainda na terceira questão, pediu para você copiar dois números ímpares. Esses são possíveis números que você possa ter copiado. E ainda na terceira questão, pede para você escrever um número que tenha três algarismos e esses algarismos sejam iguais. Então você escreveu 555. Quarta questão está pedindo para você colocar os números que estão entre 559 e 561. Que número está entre eles o número 560? Letra B. Entre 738 e 740, temos o 739. Letra C. 879 e 881, temos entre ele o 880. Crianças, e na página 51, você pode acompanhar aí, fazendo essa sequência. Então vamos lá. A quinta questão, ela traz uma sequência do 950 ao 999. Então esses foram os números que você completou. Letra A, acompanhe aí com lápis de colorir amarelo, que você vai pintar os números em que a ordem da unidade seja zero. Então temos 950, 960, 970, 980 e 990. E a letra B está pedindo para você copiar do quadro todos os números que apresentam o mesmo algarismo, na centena e na dezena. Quais são esses números? Dando uma olhadinha aí no quadro, temos uma sequência 990, olha a centena e a dezena. 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998 e 999. A letra C, que número é o antecessor de 974, número que vem antes dele, 973. E o sucessor de 998, letra C, temos o 999. E esse número está sendo representado aí através do material dourado. Então vamos observar aí a figura. Lembrando que a unidade é representada pelo cubo, a dezena pela barra e a centena pela placa. Então temos 9 placas, 9 barras e 9 cubos. E se eu acrescentar mais uma unidade, formamos então uma dezena, esquecendo já a unidade. Sabendo que uma dezena é formada por 10 unidades, que foi o que formamos. Então aí se completa 10 dezenas. Mas como eu já tinha 9 dezenas e acrescentei mais uma, formei então 10 dezenas. Sabendo que quando se forma essas 10 dezenas, formamos o que então? Formamos uma centena. E quando se forma a centena, essa centena é representada pela placa. Chegando o resultado então a 10 centenas, que são essas 10 placas. E quando temos essas 10 placas, formamos o que? Formamos mil unidades. Que temos a adição. Lá no início eu acrescentei uma unidade. Então vamos fazer a adição. 999 mais uma unidade que eu acrescentei, deu quanto? Mil. Então depois do número 999 temos mil. Então agora vamos falar de compor e decompor. Vamos acompanhar aí na página 53. Bruna adotou um cachorro e foi com a mãe comprar ração e uma casinha para seu novo bichinho. E o que é compor? Compor é adicionar números menores para poder formar um número maior. Então temos aí o exemplo. O pacote de ração, ele custou 35 reais. Então temos duas maneiras de compor esse 35, utilizando uma cédula de 20, uma de 10 e uma de 5. Fazendo a adição então 20 mais 10 mais 5 igual a 35. E uma outra forma de compor esse número 35 é utilizar 3 cédulas de 10 reais e 5 moedas de 1 real. Fazendo a adição então 10 mais 10 mais 10, já temos aí 30. E mais 5 moedinhas, temos 5 reais. A adição então 30 mais 5 é igual a 35. Então isso é compor o numeral. É quando utilizamos números menores para se ter um resultado de um número maior. A representação desse número 35 no material dourado e no quadro de ordem. Tenho 3 dezenas, então tenho 3 barras. E quantas unidades? 5 unidades, sendo então 5 cubos. Quadro valor de lugar ou quadro de ordem, temos 5 unidades e 3 dezenas. Agora vamos decompor. E decompor é representá-lo por meio de adição utilizando números menores. Temos o número 35, então como vamos decompor esse número? O número 35 ele é formado por 3 dezenas e 5 unidades. Tendo então esse número representado por meio de adição com números menores, Então vamos lá, 30 mais 5. Então foi feito a decomposição desse numeral, que o resultado é 35. E para comprar a casinha desse bichinho de estimação, a mãe da Bruna gastou 123 reais. Podemos compor o número 123 utilizando duas cédulas de 50, uma de 20 e três moedas de 1 real. Fazendo a adição então, 50 mais 50, mais 20, mais 3, temos aí 123. Podemos também compor essa quantia utilizando uma cédula de 100, duas de 10 e três moedas de 1 real. Temos a adição 100 mais 10, mais 10, mais 3, que temos o resultado 123. Esse número representado pelo material dourado e o quadro de ordem, temos unidade 3, dezena 2, centena 1. O material dourado ele traz 3 cubinhos, 3 unidades, 2 barras, 2 dezenas e uma placa, uma centena. Agora, para decompor esse numeral, o 223 realizando a adição, temos 100 mais 20 mais 3, que temos o resultado então de 123. O número 123 ele é formado por uma centena, duas dezenas e 3 unidades, formando então 123. E ao todo, a mãe da Bruna gastou 158 reais. Vamos acompanhar aí utilizando o material dourado e o quadro valor de lugar ou quadro de ordem. O número 158 foi representado por uma placa, 5 barras e 8 cubinhos, uma centena, 5 dezenas e 8 unidades. Então, crianças, vou deixar aí para vocês responder a página 55 e a página 56. Nossa aula fica por aqui. Um beijinho, meus amores e até a próxima. E aí 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 E aí